Hoje eu quero mostrar esse sensor que é um sensor ultrassônico e o modelo dele é HC-SR04 e eu vou mostrar algumas aplicações que são feitas com ele. Aqui eu desenhei mais ou menos os tipos de projetos que podem ser feitos. A porta automática, o sensor aqui em cima, muito encontrado em shoppings e em algumas lojas. A espessura de um objeto usando dois sensores, um de um lado e o outro de outro. Você pode medir a espessura de um dos lados. É um sensor de proximidade em um carro para ele não se chocar em algum obstáculo. Uma caixa d'água, você pode colocar ele em cima e medir o nível de água. Também pode ser feito isso. E também aqui um projeto que você pode colocar um sensor na frente do monitor. Na hora que a pessoa sentar aqui na cadeira, aí pode acionar um ventilador e refrescar durante o tempo que a pessoa estiver sentada. Quando ela levantar, aí ele vai parar de detectar a pessoa e vai desligar o ventilador automático. Aqui também a contagem de objetos. Se você passar na frente do sensor, você cria uma programação dentro do Arduino. Que vai fazer com que cada objeto que passar aqui, ele lá faz a contagem e a soma desses objetos. É uma lixeira automática também. Quando a pessoa estiver próxima, aproximar da lixeira, ela abre a lixeira. E quando ela sair, ela fecha. Controle também de um joystick. Que vai acionar lá um jogo ligado no PC. Aí com a mão você aciona alguns sensores. E você lá programa para ele o comando nos botões. Para ele fazer determinada ação. Ou é andar, ou é atirar, ou é pular. Então também dá para fazer isso. Ele pode ser feito também em um pedal sustain para teclado. Para quem conhece de música sabe, né? Quem toca o teclado especificamente. Quando você abaixa o pé, aciona as teclas e fica... O som fica ligado. Quando você levanta o pé, aí desliga o pedal. Também você pode fazer o que é mais comum, né? Medir a distância de um objeto que estiver na frente dele. Você vai medir em centímetros. Para você saber a distância que está nesse objeto. Esse é um dos mais simples. Você pode também fazer algum robô que... Ao ele encontrar algum obstáculo, ele muda de direção ou ele para. E também aqui um reservatório de água. Que pode encher um copo d'água com uma bomba. Essas bombas de carro mesmo, de para-brisa. Você pode colocar o sensor aqui embaixo. E quando colocar o copo próximo, embaixo da torneira. Ele vai encher de água. Quando você tirar, ele vai parar de desacionar o motor, a bomba. E vai parar de encher. E também aqui você pode colocar ele em uma altura. E calcular a distância dessa altura até o chão. E quem entrar embaixo desse sensor, você vai saber a altura dessa pessoa. Você vai medir a altura dessa pessoa. Então, esses são os projetos que são possíveis fazer. Talvez um mais complicado que o outro um pouco. E alguns desses aqui eu já fiz. Então, aqui na esquerda, você vai colocar a alimentação do sensor, que é de 5 volts no máximo. O segundo pino, que é o trigger, que é o nosso disparo. E depois aqui o outro pino, que é o eco. E o último aqui, que é o terra, que é GND. Vamos pegar um fio aqui primeiro e vamos ligar a nossa alimentação. Ligando aqui no VCC do sensor. Ligar aqui no Arduino, onde está marcando ali 5 volts. Desse lado de cá. Vamos pegar agora o fio e ligar o segundo pino aqui. Que é onde vai fazer o disparo do sensor, segundo o pino. Vamos ligar aqui no pino 9. Você pode escolher outros pinos. Não precisa serem esses. Vou colocar aqui no pino 9. Um outro fio aqui no pino eco. Ligando o pino 10 no Arduino. Agora só falta o GND, que é o terra. Vamos ligar do lado de cá, que tem um GND aqui. Então as ligações para que o sensor funcione. Só como leitura da distância. São só essas ligações. Depois aqui da montagem das ligações entre o Arduino e o sensor. Agora vamos para o sketch aqui. E as linhas aqui. São poucas linhas, né? E no começo aqui, eu incluí a biblioteca, o new pin. Declarei os pinos de entrada. O 9 e o 10. Tomar cuidado para não inverter esses dois pinos. Defini também o máximo da distância que eu quero que o sensor leia. Quando passar, se algum objeto estiver fora desse alcance de 40 centímetros. Aí o monitor aqui vai mostrar zero. Então quer dizer que não vai fazer essa leitura. Se você quiser limitar aqui. Caso você não queira, é só tirar essa linha. E tirar aqui dessa outra linha que tem o new pin. Você vai tirar o máximo de distância. E essa vírgula aqui. Mas eu acho interessante você usar esse limitador. Para você ter mais controle dos valores que entrarão no sensor. Agora se você quiser medir distâncias até 4 metros. Que segundo o fabricante, ele funciona até 4 metros. Mas eu acho que não é tão preciso. Mas aí você pode mudar esse valor aqui em cima. Esse aqui para ativar o monitor serial. Para iniciar o monitor serial. Onde a gente vai ver as leituras que já estão sendo mostradas aqui. Vamos carregar o sketch para o Arduino. E com poucas linhas aqui embaixo, dentro do void loop. Com duas variáveis apenas. Você vai conseguir visualizar esses valores aqui no monitor serial. Igual eu falei no começo do vídeo. Pode ser no monitor serial. Pode ser num sensor. Pode ser num celular. Mas aí você tem que incluir um aplicativo no celular. E um bluetooth nesse projeto. Que também não é difícil. É um pouco mais complicado. Mas não é tão difícil. Então essa variável sensor. Que foi criada aqui. Vai converter esses valores. Para centímetros. E vai mostrar aqui no monitor serial. Também pode ser num display LCD. Que aí também você vai acrescentar mais elementos dentro do projeto. Mas só desse jeito ele já vai mostrar a distância de um objeto que estiver à frente dele. Então eu estou colocando a mão aqui na frente do sensor. E ele está marcando entre 9 e 8 centímetros. Então a variação pode ficar assim. Em torno de 1 centímetro. Variando 1 centímetro só na leitura. Mas aí já dá para fazer muitas coisas. Como não tem nenhum objeto a 40 centímetros. Como eu defini aqui o máximo de distância. Quando o objeto estiver. Se tiver alguma coisa depois dos 40 centímetros. Não vai medir. Vai dar zero. Ali mostrando no sensor. Então assim, infinidade de coisas. Só com esse pouquinho. Só com essas linhas. Já é possível fazer vários projetos. Um dos projetos que podem ser feitos com esse sensor ultrassônico. É você colocar um recipiente com água. Uma torneira. E um motor. Uma bomba de água. E você colocar para encher um copo automaticamente. Pode ser de água, suco, refrigerante. E quando você colocar o copo na frente do sensor. Ele dispara esse motor. E essa bomba vai trazer esse líquido para dentro do copo. Agora com isso. Tem que ser feito além do sensor. Eu usaria um sensor de líquido. Porque aí quando o copo estiver cheio. Aí essa bomba desliga sozinha. Sem a gente ficar com medo de derrubar. De encher demais o copo. Ou ter que ficar vigiando. Você pode colocar o copo e deixar. Colocar esse sensor dentro do copo. Esse sensor de líquido. Aí quando o líquido atingir uma certa altura. Ele vai desligar esse motor. Então eu já fiz no meu canal. É um projeto parecido. Mas com outro tipo de sensor. E esse sensor aqui. É a vantagem dele. Que ele. Uma das vantagens. Que ele não. Se altera por causa da claridade. E o outro sensor. Que é infravermelho. Qualquer luz que emite na frente dele. Ele já aciona sozinho. E esse aqui não. Tem que ter alguma coisa. Para fazer ele acionar. Aí você pode programar a distância. Que você quer que ele funcione. Então assim. As opções são várias. Então eu vou tentar resumir bastante. Em um vídeo só. Para mostrar. O que ele pode. Como ele pode ser usado. E as opções que ele pode ter. Outra possibilidade. Que você pode fazer uma régua. E usar ele. Para medir uma certa distância. Ele funciona até 4 metros. Mas acho que ele não pega essa distância toda. Talvez. Chega bem próximo dos 4 metros. Então você pode colocar. E fazer um. Como se fosse um. Uma régua. Aquelas fitas. De medir também. E aí você coloca. Os valores lá no seu projeto. Para marcar de 1 em 1 metro. Ou você verifica a distância no computador. À medida que você for aproximando. Ele vai dando. Ele vai dando a distância. No programa. Ou você pode colocar no próprio. Computador. Para você visualizar. Essa distância. Ou fazer um projeto. Que pega. Através de um bluetooth. Mostrar esses dados no celular. Ou um display digital. Também. Você pode. Mostrar esses. Esses valores. Nesse display. Então assim. Tem N formas. De fazê-lo. Então acho bastante interessante. Que ele vai mostrando a medida. Eu até coloquei essa régua aqui. Para conferir. Nesse lugar aqui. Está dando 10 centímetros. Na régua. E lá no projeto. Também está dando os 10 centímetros. Lá no programa. Então a visualização. Desses valores. Deixa eu colocar ali no. Onde está dando os 10 centímetros. Então se eu colocar. Vou aproximar mais aqui. Ver se eu consigo focalizar os dois. Estou movimentando aqui. Está dando 9 centímetros. 7. 8. Vou pôr no. Em 5 centímetros. Então na régua ali. 5 centímetros. E lá no projeto também. Está dando 5 centímetros. 2.